Música Vida Rural MT, a vida do campo na web Na semana passada foi realizado o primeiro mutirão solidário dos agricultores familiares do assentamento Jonas Pinheiro no município de Sorriso, no médio norte de Mato Grosso O mutirão foi coordenado pelo agrônomo Rogério Trento Esse trabalho a gente veio tentar fazer o resgate e buscar fazer esse resgate dessa noção de comunidade dos produtores aqui no assentamento da Poranga porque andando aqui, visitando os produtores, a gente viu que eles têm o mesmo problema, digamos assim que é a falta de mão de obra Então são produtores que já estão com a certa idade, já não tem aquele pico para trabalhar muitos já não conseguem trabalhar mais no campo, então falta mão de obra para eles atuarem Então uma maneira é a gente estimular eles a voltar esse espírito de comunidade participar dos mutirões para que façam ação coletiva em uma propriedade num dia e vai fazendo isso a cada uma semana ou 15 dias Aqui, nesse caso, não é um plantio direto de hortaliça na palha porque foi feito o envolvimento da terra, posteriormente o canteiro e a gente restaurou o que estava em cima da mata daquele mata que estava em cima, aquelas plantas que estavam ali para cobrir os canteiros Mas aqui o objetivo é que o produtor não revire mais o solo e faça daí sim o manejo de ter cobertura, rotação de cultura para fazer mais o plantio na palha mesmo efetivo Esta é mais uma atividade do Cate Sorriso Clube Amigos da Terra, que é uma associação de produtores rurais em parceria com o IDH, que fomenta o desenvolvimento sustentável aqui no estado de Mato Grosso Essa iniciativa faz parte do programa Cultivando Vida Sustentável que visa auxiliar os agricultores que encontram dificuldades na parte operacional em suas propriedades Bom, hoje esse programa está dentro da estratégia PCI que foi uma estratégia que o Mato Grosso assinou ainda na COP que é um compromisso de produzir, conservar e incluir E esse programa especificamente está sendo financiado pelo IDH que é um instituto da Holanda, que promove o soja certificado, RTRS a questão da recuperação de áreas degradadas e também a questão do incluir e dentro da questão do incluir é que está a agricultura familiar ou seja, a inclusão da agricultura familiar com assistência técnica com transmissão de conhecimentos, do jeito que a gente está fazendo hoje aqui Eu estou achando muito bom porque a gente precisa de ajuntamento A mão de obra hoje não está sendo fácil A gente fazendo essa capacitação de mutirão isso vem a cair lá para o agricultor familiar para fornecer para a cesta da primeira dama e merenda escolar e mercado A pesquisadora e professora da UFMT Campus Sinop levou equipamentos do laboratório para os agricultores verem como são identificadas as pragas e doenças Bem, hoje nós trouxemos para o produtor o laboratório de clínica de diagnóstico de doenças de plantas Aqui nós estamos fazendo todos os procedimentos que nós fazemos lá no laboratório mas junto com o produtor Nós estamos fazendo o que aqui? A diagnose de todas as doenças da propriedade Então nós fomos a campo, coletamos as amostras e trouxemos para o laboratório que nós montamos aqui na sala da produtora Então ela mesmo pode em um determinado momento da capacitação preparar a sua lâmina e levar o microscópio para identificar qual é o agente causal que está acontecendo lá na lavoura dela ali, no caso foi a abobrinha que ela queria tanto visualizar Valdir Pacheco para o Vida Rural MT